E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta a ATS, faz tempo que a gente não traz um vídeo no canal, né? E como sempre, estamos com novidade Bom, hoje eu vou estar ensinando vocês aí como que instala... Não é... tem que ter um número pra falar, né? É praticamente três mapas em um só, tá? Bem bacana, show de bola E dá mais aí diversão pra gente jogar no ATS Que todo mundo sabe que o mapa é pequeno, né? Então eu espero que vocês curtam Segue o vídeo aí pra vocês verem como que vai ser instalado, beleza? O link pra download dos mods e mapa Tá na descrição do vídeo, tá? Faz o download por ordem E instala do jeito que eu vou ensinar aqui, ok? Senão ele vai crescer, não vai deixar você entrar no jogo Então vamos lá Você fez o download aí dos três arquivos que tá aí do mapa Você vai descompactar E vai jogar lá na sua pasta mod, ok? Até aí, tudo bem Mas antes de começar aí Já vou deixando meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal Deixando seu like marotão Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora só ficar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, valeu? Vamos lá então? Fez o download Descompactou É os três arquivos .scs Joga dentro da pasta mod Aí você Pode usar no seu perfil normal que você tá jogando Ou cria um novo perfil, tá? Aí é a sua escolha Aí você vem lá no seu perfil, né? Deseja realmente sair do perfil atual? Opa! É Deseja? Sim Aí você vai lá no seu perfil No caso meu é esse aqui Debaixo, né? Voyager E vem aqui em gerenciamento de mods, tá? Você vai instalar desse jeitinho que está aqui, galera, ó Primeiro você coloca o Coast to Coast Depois você coloca o Fix, né? Que é o C2C Beta Pet Você coloca ele em cima do Coast to Coast Depois você coloca a skin do México Que quando você descompactar o mapa do México Ele vem com essa skin do México Aí você coloca a skin do México Depois você coloca o México 2.1.1, tá? Depois o outro México 2.1.1 Daí tanto faz Você colocando os dois Os dois tem que estar juntos Você não pode colocar um ali E o outro aqui embaixo, assim, ó Tá? Os dois tem que estar um pertinho do outro Ok? E depois você coloca o Cana Dream, tá? Esse Cana Dream aí Eles removeram algumas coisas do mapa Que estava bugado, né? Mas deixaram a outra parte Que é uma parte bem legal Que você faz uma travessia Eu não sei que lugar que é do mapa Mas eu vi a foto lá no site Você faz a travessia naqueles mar gelados, sabe? Quando o mar congela Aí os caras passam com o caminhão carregado Em cima daquelas geleiras É desse jeito que tá, tá? Eu vou tentar achar daí Quem sabe eu apresento pra vocês Então, link na descrição Faz o download Descompacta os arquivos Assiste o vídeo aqui E coloca Coast to Coast C2Pet Skin México México 2.1.1 México 2.1.1 E Cana Dream 2.0.1 Beleza? Feito isso aí Pode confirmar Pode ir lá no seu jogo Continuar Ele vai carregar aí, ó Carregou Certinho Bacanão Tá aí, ó Carregou Já entra no jogo Você pode vir aqui no mapa, ó Tá aqui, ó Essa é a parte do Do Cana Dream, né? Que eu falei Onde fica as geleiras Mas eu não sei qual cidade Que é aqui Que tem a travessia No mar com gelo Tá? Essa aqui É o nosso mapa Original Tá? Essa aqui É o Coast to Coast, ó Que é do lado Lá dos Estados Unidos Beleza? E aqui embaixo É o México Que é o México Que é essa parte aqui, ó Ok? Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido Bom divertimento pra vocês Eu vou tentar fazer Uma viagem curta aqui Pra gente Pra vocês verem Como que é o mapa Ok? Vamos escolher aqui Trabalho rápido Hum... Eu vou pegar Eu não tenho Nenhum ponto aqui, cara, ó Vou ver aqui Nem pra cá também Eu tenho, ó Eu já rodei aqui, ó E essa parte aqui Eu já rodei, ó Então eu vou tentar Pegar aqui um pontinho Pra gente começar A descer pro México Aqui, ó Eu vou pegar aqui Dessa cidade Vamos ver se tem um ponto Que vai fazer a gente descer Se tiver, beleza Se não tiver Fica pra próxima Gameplay, né? Porque eu não vou fazer Uma viagem longa Senão o vídeo Fica longo, né? Ó Não vai ter, cara Aqui as viagens É muito longa Ó Não vai ter, cara Deixa eu ver aqui Na outra ponta aqui Pra ver se tem, ó É o centro Ó Manda lá pra cima, cara Você tá louco Vamos ver se é outra aqui Ó Aqui deu Mas é 300 e poucos km Tem que ser mais uma curtinha, cara Ó Não vai ter pra descer Na cidade aqui, cara Mancada, hein? Deixa eu ver se aqui Vai que ela joga Pra uma cidade Pra baixo aqui Ó Essa deu 261 A gente sai daqui Já começa a entrar aqui No México, ó É encenada Vamos pegar ela Vamos pegar ela Que daí a gente já Mate esse aqui Já Aí, tá aí Deixa eu ver a carga Carga de tratores Ó É mod também, né? Vai tá na descrição do vídeo Os mods Pra você fazer o download Do ETS Os mods que eu uso Que não tem conflito, né? Vambora Deixar só a lanterninha Assim E vamos que vamos, né, mano? Eu não sei se eu arrumo essa câmera Não arrumo Não, vai assim mesmo Vai assim Fazia tempo Que a gente trazia um vídeo Pro canal Todo mundo esquece Do ETS, né? Lógico Não vem mais update Pro jogo Não vem novidade, né? Galera Parece que desencana um pouco, né? Mas é um jogo Bem bacana De ser jogado também, cara Bom Gostaria que vocês Deixassem aí No comentário Se vocês curtem O ETS Também no canal E Pra mim poder Tá postando mais Vídeo dele, né? Eu tô postando Mais de outros jogos E não tô postando Dele Porque a última vez Que eu postei um vídeo Não tô lembrado Quanto tempo faz Mas faz tempo Mas por que Que eu não Eu não faço mais Vídeo dele? Porque a galera Não curte, né? A gente tem que trazer Divertimento pra vocês E vocês tem que Tá curtindo Pra gente saber Que vocês estão gostando Pra gente tá Fazendo mais vídeo, né? Daquele jogo Específico Então deixa aí Nos comentários O que vocês acham Se vocês querem Mais vídeo dele E agora Com esse mapa Grandão aí Vai embora, né mano? O ATS tem duas caixas Que eu programei aqui, né? Caixa alta Caixa baixa Os caminhões ATS não tá ligado Que a maioria É de 15 18 marchas O mapa Tá show, cara Ah, 10 mil De cortar, né? Tô andando Andando com a câmera Um pouquinho Por lá de fora Pra vocês verem O mapa, tá? Deixa eu entrar aqui A gente vai dar Pra mim É lá na frente Eu não entro aqui não Rapaz Aqui é contra a mão Seu louco O Jean é um pouco louco Querendo entrar Querendo entrar Na contra mão Rapaz Se não Todos os mods Que eu deixei aí Galera Pra download É compatível Pra última versão Do jogo Que é 1.5 E alguma coisa Tá? E Pode fazer Download tranquilo Não tem bug Não tem erro Não cresce o jogo A única coisa Que eu peço É pra vocês Que Se assistiu até aqui Instalar do jeitinho Que eu ensinei Lá no começo Porque se não Se você não instalar Por sequência Você vai tentar Abrir o jogo O jogo vai sempre fechar Vai crescer, né? Eu vou tirar Esse GPS aqui Porque a gente Tem um GPS ali Né, mano Eu não sei Por que Que eu tô com dois GPS E essa buzina feia E essa buzina feia A viagem era de 200 e poucos quilômetros, né? Eu já vou cair pra esse lado, porque eu sei que aquele caminhão não vai andar conforme eu ando. Nossa, nem vi o radar. Carregando o tubo. Parou, tio? Só caminhão topzera, hein? Aqui é só os grandes, mano Falou, tio Aproveitar aqui e pegar uma Uma ajudinha com você aqui, mano Aí, ó Show de bola, ó Olha aí Fala pra mim Quem não curte o mapa? O mapa é muito bacana, cara Eita, incrível A polícia do outro lado me multou aqui Ai, precisei cair pra nona, mano Mole Passar devagar, cheio de... Ó, ó Policial ali, você viu? Eles estão em badaponte, cada chuva Ó, estamos entrando no México aí, ó Bem-vindos... Bem-vindos... Eu tenho raiva Quero ver se ele vai mutar eu de novo Tijuana, 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 Tijuana Chegamos a Tijuana, mano Você tá ligado, mano Ó o carrinho bonitinho na frente aí, cara E eu tô dando seta E eu tô dando seta de lá e pra ir aonde Ah, tio Ai, passei com sinal vermelho Já foi Já foi Já foi, tio Eu não ia perder o embalo Ah, fechou o semáforo Só por causa do que eu falei Ah, marvado, hein Quanto caiu, me falta? Sessenta e nove Pertinho Olha aí, ó Tio louco, mano Opa, abriu Saí em sétimo e não gira, né, Jan? Não, fechado Eita, abriu, abriu, abriu A praia, ó Vai vinhando Ó Olha aí Show, hein E eu apertei o botão errado Esse é mapa pra quebrar o gás Vamos segurar aqui Ai, que arranhada de margem Não, fechado O listo daqui é diferente, vocês viram que legal? Boa viagem Hasta la vista, baby Badia, Califórnia Aí, ó, encenada É o Rosário Ô tio, não entra não, tio Não entra, ô tio Ô tio Olha pra você ver, cara Ô desgraça Só de raiva vou passar com o sinal vermelho, ó Todo mundo tá passando aqui, eu também passei A multa o patrão paga depois Você viu o tio, fechou e eu, cara, na cara de pau Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL É, pros caras não tem né, a lombada né, só pra gente Olha aí que bonito cara Ah, tá com erro de textura aqui no caminhão Tá vendo? Erro de textura na lâmpada Vou tá verificando isso aí pra ver O que que pode ser? Mas não atrapalha na jogabilidade aqui de forma alguma Não dá lag Porque aquela textura ele lê somente a hora que você entra no jogo né Ele lê uma vez só, depois não lê mais Olha que lindo cara E o busão vem chutadão aí cara Vai vendo Eu vou acabar tomando mais multa aqui com certeza Ó, tem mais uma rodovia ali perto da praia cara Do lado de lá ó Que louco Aí falei Eu falei Ah, não deu, não deu, não deu Ai, até cantou aqui agora Olha aí cara É o rosário Não deu, não deu, não deu Ai Pega o câmbio Deixa eu colocar o mapa aqui Que não dá pra ver direito ali Sem o zoom Tá falando que é uma dessas empresas aqui Lá na frente ó Esse mapa tá fechado mesmo né Abre o semáforo É a esquerda Lá no final Descobri uma concessionária Faltou uma roda pra passar Vai vendo Entra aqui Entra aqui Entra aqui Ó, tá com mais erro de textura lá Ó, pode ver que tem um objeto Ó, pode ver que tem um objeto envermelhado ali né Vamos escolher aqui a entrega Vou escolher aqui médio galera Pra não dificultar muito Ó lá, aquele objeto lá da frente lá Envermelhado ó É erro de textura Então por isso quando a gente abre o painel ó Tá cheio de linha vermelha É porque tá faltando textura, tá? Mas não dá lag no jogo não Ó, aqui também ó Isso é do mapa Tá vendo? É um tlator que tá ali ó Erro de textura do tlator ó Tlator Queiro Tlator Eh Ah Ah Aí ó, belezinha Tranquilo Aí ó, entregue Sossegadinho Vamos carregar né Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse erro aí de textura é normal Pode ficar tranquilo que não vai dar problema No seu jogo nenhum, não vai gerar lag Se você tiver computador fraco nem nada É só instalar do jeitinho que eu falei tá E conforme o pessoal Que fez o mapa falou que tá trabalhando Pra arrumar, conforme eu falei Eles tiraram um pedaço do mapa lá pra arrumar E com certeza eles vão tá corrigindo essa textura aí futuramente Beleza? Fica assim? Então já sabe Quem curtiu o vídeo, aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clicar no botão aí abaixo aí ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Valeu? Não se esqueça de clicar no sininho E também marcar a notificação do canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Ok? Forte abraço E... Fui!